Terço de São José São José, valei-me, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Ó Deus, que, com inefável providência, vos dignastes escolher a São José, por esposo de Vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vulo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra, como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oferecemos este texto em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em nossa vida, em todos os nossos trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploramos de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejamos. Advogai a nossa causa, falai em nosso favor, no céu e na terra, alegrai a nossa alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e septado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde arde e vim a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, a aparição do anjo do Senhor em sonhos a José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. São José, valei-me, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Segundo mistério, José no presépio com o recém-nascido e Maria. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Terceiro mistério, a fuga para o Egito. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, O anjo não vos valeu? Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no tempo. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, O anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Quinto mistério, o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, O anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Graça vos damos, glorioso São José, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a oração salve, glorioso São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente possíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo poder junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da família de Nazaré, seja o Pai e protetor da nossa, e com o vosso auxílio possamos ter a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Benção de São José. São José, em nome da Santíssima Trindade, abençoai-nos e defendem-nos, ide à nossa frente, para nos guiar, atrás de nós, para nos proteger, e ao nosso lado, para nos amparar. Com a vossa súplica, ajudai-nos a sermos perseverantes na fé e no compromisso com o Evangelho, fazendo sempre o bem, para assim alcançarmos, com a graça de Deus, a glória eterna. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Iluminai, Pai. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.